Salve galera, beleza? Raul Kimi Nares, estamos aqui para mais um capítulo de Conan E no capítulo de hoje, eu quero explorar uma região ali do mapa, tá? Essa região aqui, ó, que é mais ou menos no 13 E? Que parece que ali tem alguma coisa de cidade, alguma coisa do gênero Porque tem aqueles mapas interativos, sabe? Que você pega na internet E ali tinha uns NPCs, então esse lugar aqui, ele é meio especial E eu quero saber porquê Então a gente vai até lá e tentar descobrir o que tem de especial nesse lugar Bora lá! Galera, a gente não chegou nessa cidade ainda Só que aqui é o caminho, né? A gente tá pegando por volta, porque parece que tem umas montanhas doidas aqui no meio Então é um pouco longe Só que olha aquilo ali, ó, tem um carinha no meio de uma estrutura doida aqui, ó Vou até mostrar onde eu tô aqui Eu tô no... No 13M E tem esse negócio doido aí Gente, mas tem uns carinha doida ali também É zumbi, gente Vamos puxar eles primeiro aqui, ó Nossa, puxar primeiro, o bicho já tá aqui já Pega o bicho, pega o bicho Pega o bicho, pega o bicho Nossa, o que não tá... o que não tá funcionando Ele tá num lugarzinho ruim pra bater nele Eu não tô pouco? Então eu não tem O que é? Não, não, não O... aqui não tava... Meu aqui... Aquilo será que é um humano? Eu acho que deve ser um guerreirão daqueles povos Será? Ih, os arqueiros... Chegou muito perto... Os arqueiros veio Ai, ai... Não, é um arqueiro e um guerreiro Ó o bichinho Ele deu aço Ele deu aço Põe uma cama antes de enfrentar aquele caramba Ah, não tá tão longe ainda Basta Ah não Mata o arqueiro aqui, ó Nossa, é o Machado das Estrelas Só tem o bridge Nossa, é um boss 3 Sai, 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 sai Jura? Deixa quieto, deixa quieto Eu pensei que era um humano É aquele... É aquele carinha do... Calma aí É só roubar o baú O baú eu quero Acho que dá pra roubar o baú aqui, né? Vou pegar minha cama de moto Olha Tem umas pinturas E muito enxofre Foge Tá, galera, vamos pra cidade agora então Bora lá Beleza, galera Chegamos aqui no local Na verdade, tem que só atravessar essa aguinha aqui Que eu não sei ainda... É, parece que tem um caminhãozinho aqui, né? Opo... É, tem assim uma areiazinha Então não precisa ficar nadando não Vou descer aqui Temos que subir porque tem muito crocodilo Essas coisas chatas aqui, ó E ficar seguindo a gente E ainda vai continuar tendo Então bora, cadê vocês? Espera aí, espera, espera Espera Ela tá chegando? Não Eu vi ela escalando ali Olha ali Tomar poção Tomar poção Tomar poção Põe a cama Bora, bora então Voltar a cama? Não, não precisa Não tá tendo lugar pra pôr cama onde eu tô Já voltei Não sei O meu só dá local inválido pra consensão Será que aqui é muita coisa? Eu sempre dou um jeito de colocar Eu sou o que que tem aqui, velho Tipo, tem aqueles NPC... Opa Ó, tem um carinha aqui, ó Será que ele vai tratar comigo? Oi, sim, ó Arqueira Só que ele não faz nada E esse aqui? Puro e que vai ser domador Opa Comprar filhote de camelo por 10 moedas de ouro Hummm É os NPC aqui Achei que dava pra matar os bichinhos Você queria matar todo mundo? E esse aqui? XP Tripulação Esse aqui não faz nada, só olha pra você mesmo Ó, eles podiam atacar esses bichos chatos, né? Vai salvar o bicho chatos Ataca eles, mas não toma dano Ah, não, estão tratando sim Aqui tem cara Tem mais, será que esse aqui briga? Tá conversando aqui Isso aqui é tripulação, acho que não acontece nada Não dá pra falar com eles, não E esse aqui? Eu vim querer formar as minhas alvas e ninguém briga Haha Tripulação Mais tripulação Caramba, eu tô mais no lugar Tem mais coisa aqui pra trás Gente, é muito conolores de atras Isso aqui Fora os o bravo Comprar bico de sapato por 10 moedas de ouro Ah, aqui Será que tem todos os daqui? O que tem no outro? Conan? Prova, vamos aí A vó, né? Isso é a mulher aqui A mulher não cabe não Conversar Não tem um exemplo dessa vez É Não sei que ela vendia alguma coisa, mas não vendi não Ela só é chá Olha, tem tipo um bar aqui embaixo Eu acho que é o bar do Conor Faz um comerciante Ó, o terror das lunas Hummm, onde? Aqui vai Qual a sarina? Purifique suas máculas Ganha um Negocinho aqui Ah, o terror das lunas vende aqui então É tipo aquele lugar, né? Que também vende Só que sem os bichos atacar Nossa, eu vim aqui querendo treta, meu Comprar 10 frascos de vidro Por que eu queria isso? Hidromel Você tá vendendo o que? Um porco apimentado Porco Beleza Olha, tem vários carinha aqui Cerveja Esse aqui vende o que? Sopa de carne Olha, tipo um comércio aqui Chá gelado Eu jurei que tu ia falar sopa de cabra Não, não é sopa de cabra não E esse carinha aqui? Tripulante Nossa, quer dormir aqui Coraça de elefante Nossa, tem um lugar que eles estão dormindo aqui atrás Pele de urso E se bater em alguém o corcome aqui, será? Ovo de aranha, amor Areia também? Plumas Então é a mesma coisa É a mesma coisa que tem no outro Só que aqui Filhote de lince insular Não, isso eu não tinha não Onde você tá achando isso? Olha no mapa Coraça de elefante Pele de urso Pega Ovo de aranha Eu subi aqui em cima Nossa, 200 mil Mas o lince insular não foi que a gente pegou? É lince, mas não sei se é esse É esse mesmo 200 moedas É muito cara Será que ele é tão bom assim? Ô amor Sobe todo esse negócio que tem atrás desses carinhas e me encontra aqui Que eu acho que eu achei os caras Que cara? Os que dá pra teletar Subi o que? Ó, tudo isso aqui ó Ah tá Onde? Eu acho que se a gente bater em alguém todo mundo sai tretando aqui Vamos tentar bater em alguém aqui? Não, espera Calma aí que eu tô longe né Dando pra ver se tinha algum coisa dentro da água Não quero ver Nossa, tem esse bicho aqui? É, ele vai atacar você né Ah, mas tem um buraco que tá empolgando o bicho em cima da onde a gente tá Eu acho que a gente não tá dando muito É, bate mas não dá dano Aonde é isso aqui ó? Deixa eu deixar sangrando É, não dá pra matar eles O que? O que mais tem mais perto Eita Vamos ver se esse lugar aparece aqui? Acampamento dos náufragos Vocês viram que tem um negócio de spawn em cima da onde a gente tá? Tem um cara ali em cima O que é aquilo ali? É um matinho É um cara 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 O que ele tá fazendo em cima? Eu não sei, eu vou escapar Será que ele vende alguma coisa boa? Ele tá escondidinho assim Ah, é só um tripulante Um arqueiro Ele tá em cima porque ele é arqueiro Faz sentido Porque ele tipo atira sem ninguém acertar ele né Arqueiro esperto Será que tem mais coisa nessa ilha? Será que tem mais coisa nessa ilha? Acho que tem mais coisa nessa ilha Ó, tem uma mulher andando ali Tá saindo pra ela né É tripulante? É uma guerrilha Não por... Eu acho que o único jeito de você atacar Lakaio Pegar as almas e essas coisas É só naqueles negócios mesmo É só no... No surto né Uhum Nossa, mas que daorinha essa ilha É legal mesmo Já sabemos onde vim comprar as coisas É então Acharam um boss doido né Que tem umas armas bem legais E aqui é onde... Ah, não precisa nem marcar isso aqui Tá tipo muito destacado do resto Tipo... É uma ilha em cima do mapa Não tem como errar isso Esse aqui... Ah, esse aqui já é o centro Por isso que... Esse buraquinho é do centro Eu pensava que vinha algum bicho ali Mas não, é o centro né Mas é isso aí galera Descobrimos né O que que é essa cidade Parece que é um lugar de náufragos E é onde você compra os ovos Do... Você consegue camelo Aí você consegue... A Reaper né Que é aquele terror das dunas Consegue essas coisas Então é isso aí galerinha Se curtiu aí deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E é isso aí Valeu, falou, fui!